Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-TEC e hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Realme C3 Mais um smartphone da Realme aqui no canal e cada vez que eu testo o smartphone deles eu vejo que a Realme tem total capacidade de atrapalhar a Xiaomi no mercado mundial de smartphones Essa gracinha vem equipada aí com o mais novo processador da MediaTek, o Helio G70 vai ser a minha primeira experiência com esse processador, então tô muito ansioso pra testar Ele conta também com 3 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno Tela de 6.5 polegadas, uma bateria gigante de 5.000 mAh com carregamento rápido de 10 watts Três câmeras traseiras, sendo uma principal de 12 megapixels e mais duas de 2 megapixels Uma para fotos macro e outra para auxiliar no efeito retrato e na sua câmera frontal temos 5 megapixels Ficou interessado no smartphone? Link pra compra tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair Siga o Instagram do canal porque sempre tem muita novidade pra vocês E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Realme C3 Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do Realme C3 Uma caixa aí é o estilo da Realme né, amarela com os gráficos aqui em preto Aqui temos C3, aqui a escrita Realme e aqui Realme C3 Aqui também Realme C3 e aqui a logo da Realme com esse R estilizado muito maneiro E aqui na parte traseira algumas poucas informações sobre o smartphone Se trata aí da versão com 3GB de RAM, 64GB de armazenamento interno A cor é a cor vermelha Temos 3 câmeras traseiras, tela de 6.5 polegadas O Helio G70, tô doido pra testar esse processador E 5000 mAh de bateria que deve fazer um estrago aí em duração Tá aqui lacradinho, deixa eu tirar aqui esse plástico Deixa eu ver, eu acho que eu já picotei aqui, já deu pra tirar Pronto, e vamos abrindo aqui a caixa, vamos lá Pronto, tampa saiu Temos aqui um envelopezinho, dentro desse envelope o que temos? Vamos ver, manual de usuário, termo de garantia, você lê? Nem eu, nem eu leio Temos aqui a chavezinha pra remoção da gaveta Colocar o chip de operadora e cartão de memória Aqui já temos o smartphone em si, vou deixar ele aqui de lado por enquanto E aqui temos o seu carregador, é um carregador aí turbo de 10 watts Não é aquele turbo sensacional, mas temos um carregamento rápido Detalhezinho aqui em amarelo, já vem o nosso padrão de tomada Com o nome aqui Realme, bem legalzinho aí os acessórios E aqui, por fim, temos um cabo no padrão Pera aí, me parece que é, é sim, micro USB 2.0 Infelizmente, não temos conexão tipo C no smartphone Fazer o que, né? É um smartphone aí de baixíssimo custo Então, até dá pra suportar aí a conexão micro USB Pronto, pegar aqui o menino, não veio capa, não veio nada A Realme realmente economizou aí no smartphone Deixa eu tirar aqui Esse plástico aqui é feito pra rasgar, né? Não tem como manter esse plástico inteiro Então, vamos tirar ele Olha, olha esse efeito aí, hein? Olha o efeito dessa traseira Já gostei, já gostei Já que vimos aí a traseira Então, vamos começar por ela Lembra muito a do Realme 5i Mesma textura O efeito é bem parecido Eu acho que o efeito do Realme 5i Parte daqui de baixo Esse efeito de raio, né? De som aí, ó Olha aí, mas esse aqui parte da câmera Achei mais interessante assim, hein? Muito maneiro Muito bonito É claro, é tudo plástico Não temos materiais premium Mas é um plástico muito bem acabado E com efeito muito legal nessa traseira E cor vermelha É minha cor preferida Vermelha Me amarro e tá muito bonito Temos aqui, ó O nome Realme E certificações do smartphone Seu leitor de pressão digital Seu flash E o conjunto aqui com três câmeras traseiras Na lateral direita temos o seu botão power Na parte superior não temos nada Na lateral esquerda Temos aqui a sua gavetinha Para colocar o seu chip de operadora Seus botões de volume E na parte de baixo Conector para fone de ouvido Microfone principal Conector micro USB 2.0 E alto-falante principal do smartphone Vamos ligar aqui o menino Pronto, já está ligando Enquanto ele liga aqui em cima Temos o seu chip para ligações Também sensores luminosidade e proximidade E claro, a sua câmera frontal Na parte de baixo Não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar aí a navegação por gestos Mas gostei muito dessa traseira Esse efeito aqui tá muito bonito mesmo Vermelhão, tá top Gostei, claro É plástico, mas está um plástico muito Olha assim, cara Que maneiro Gostei demais Muito maneiro esse efeito Interessante Pronto, já iniciou aqui Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto, galera Smartphone configurado E aí está Essa é a tela do aparelho Já com papel de parede Toda configurada E temos uma tela aí Apenas com resolução HD+, Ou seja Não é uma resolução ideal Para esse tamanho todo de tela E sim Em algumas situações Você vai sim conseguir ver alguns pixels Eu pelo menos consigo ver alguns pixels Porque eu já estou acostumado aí Com os aparelhos com maior resolução Full HD, 4 HD, 4K, enfim É uma tela muito boa Para a grande maioria das pessoas Isso nem vai importar Mas Dá sim para perceber um pouquinho aí De falta de resolução Principalmente na hora dos jogos Mas o aproveitamento está muito bom É uma tela muito bonita Para um smartphone de baixo custo Está excelente A gotinha quase não atrapalha em nada Temos um pouquinho mais de queixo aqui embaixo Mas as laterais Estão aí com uma borda bem fininha Vamos dar uma olhadinha aqui Nas configurações Já tem um modo escuro Bem legal Fica muito estiloso aí o smartphone Sobre o aparelho Cadê? Sobre Temos aqui o Android mais atual O Android 10 A versão aí da Realme UI, né? 1.0 3 GB de RAM 64 GB de armazenamento interno Dos quais temos aí disponível 46,5 Eu já fiz aqui as configurações Do leitor de impressão digital E face lock Então vamos testar isso daí Leitor de impressão digital É simples aqui ainda Na traseira O padrão aí antigo, né? Caraca Toda vez que eu olho Essa traseira aqui Eu fico bobo Está bonito demais Esse efeito Você é louco Vamos lá Vamos testar Olha isso, galera Muito rápido Muito rápido mesmo O leitor de impressão digital Do smartphone Isso é muito bom Você não tem que ficar esperando um pouquinho Nem nada O bicho desbloqueia na hora E é totalmente seguro É uma biometria aí Muito boa Que temos aqui no Realme C3 Face lock Face lock vocês viram, né? Demora um pouquinho até desbloquear Já vi tops de linha fazendo bem pior do que isso Mas é um face lock simples Não tem nenhum software Nem hardware especializado Para fazer aí Esse desbloqueio Então não é algo tão seguro Eu utilizaria apenas aqui A biometria Que está realmente um show Vamos dar uma nadinha aqui Nas câmeras Primeiramente No menu aqui da câmera, né? Temos aqui o modo foto Modo vídeo Modo retrato E modo mass Onde temos aqui Ultra macro Intervalo de tempo Câmera lenta Especialista E panorama Vamos voltar aqui para foto E vamos tirar fotos Agora, né? Em modo wide, né? Com a câmera aí Principal Aqui não temos foto ultra white Você não vai ter aqui Uma grande angular Vou tirar aqui com 2x Eles opinaram em colocar uma foto Uma lente macro E também uma lente Para auxiliar no efeito retrato E aqui temos o que? 4x de zoom Posso tirar uma foto em 4x de zoom Por que não? Pronto Tirei uma foto aqui em 4x de zoom Mas tremi igual vara verde É possível ter ficado ruim Vamos tirar aqui a macro, né? Vamos ativar aqui o super macro Já que ele tem uma lente, né? Dedicada para isso Vamos ver como funciona isso daqui Olha, tá interessante mesmo Tá bem bonito aqui Ok Ultra macro já foi testado E agora vamos para câmera frontal Deixa eu ver se tem algum embelezamento Tá sim Deixa eu tirar tudo Agora sim Parece que... Ah, tá embaçada aqui a lente Deixa eu limpar rapidamente Para não ter nenhuma interferência Ok Todas as fotos tiradas Vale lembrar que essas fotos Vão estar aí na descrição do vídeo No Google Drive Para que vocês possam analisar melhor E claro, eu vou tirar mais algumas fotos Vou até gravar um videozinho Para que vocês possam comprovar A qualidade melhor aí das câmeras Antes mesmo aí Da análise sair no canal Vamos lá Colocar aqui em rotação automática Que não estava E vamos analisar essas fotos aqui Primeiramente, a câmera wide Ele só tem câmera wide A câmera principal do smartphone É aquilo Para o nível do smartphone Para o preço do aparelho Está fazendo uma foto até que bem interessante Mas é claro que não chega Nem aos pés de um top de linha Nem tampouco a um intermediário premium E nem um intermediário É uma câmera simples Mas você vai conseguir fazer Boas fotos com boa iluminação Está ok aqui Até que o equilíbrio no geral da foto Está bem interessante Sem você puxar aqui o zoom 2x, né? E aqui 4x 4x ficou embaçado Eu não sei se foi porque eu tremi Igual o vara verde Mas enfim Não ficou tão legal A macro sim Mesmo sendo aí apenas 2 megapixels Essa lente fez um excelente trabalho Nessa foto macro Vocês concordam? Está muito bonita Muito bonito mesmo A foto macro do smartphone E por fim Temos aí a sua câmera frontal Também com uma resolução aí Ok Não é nada de espetacular Mas está bem interessante Para as suas selfies Para você fazer Para as suas redes sociais Gostei Gostei da câmera do smartphone Tendo em mente o valor dele Vamos dar uma olhadinha aqui No áudio do aparelho Abrir aqui o YouTube Rapidamente Colocar uma musiquinha aqui De boaça Vamos lá Ok Já está a tocar É um áudio mono Vocês viram né Alta par aqui Você fica totalmente sem áudio no aparelho Mas já era de se esperar A gente não ia querer um áudio estéreo Top aqui nesse smartphone de baixo custo né Com relação aí a teste AnTuTu Para a galera que gosta G70 Quanto ele fez? 182 mil e 42 pontos Uma pontuação muito boa galera Gostei Estou querendo testar isso aqui Mas enfim E é claro Eu vou abrir sim o joguinho Para que vocês já possam ir tirando aí Essa curiosidade Essa ansiedade do coração Para saber se é um bom smartphone Para jogos É básico o aparelho Já vou falando Que não vai ter como você rodar aí PUBG Fortnite Em 4K Não Não faça isso Senão você vai travar o bichinho Vamos aqui iniciar uma corrida rapidamente Bora lá Próximo Jogar Vamos lá Mas o carregamento até que foi rápido Transição aqui no menu também foi bem legal Vamos ver esse carregamento Carregamento aqui Ah Foi bem Foi bem Foi bem Ó Ó Ó Tá vendo aqui A engasgadinha no começo É aquilo que eu falei Não é um smartphone top Mas vamos ver durante o jogo Se a gente vai ter algum problema Bora lá A tela tá muito bonita para jogar Claro que dá para ver muito serrilhado Por conta da resolução né Que não é uma resolução aí Ideal para se jogar Apenas uma resolução HD+, Mas olha aí Durante o jogo até que foi de boa Só foi naquela introdução hein Pelo menos até agora Tá rodando muito bem E tá bonito o gráfico galera Tá bonito É aquilo É porque eu tô acostumado com os smartphones mais tops Mas isso aqui para a grande maioria da galera Nem vai perceber Ó Deu mais uma travadinha aqui Mas no geral você consegue jogar de boa Se rodou Asphalt 9 Vai rodar aí PUBG Na resolução aí mediana para baixo Acredito eu Vai rodar também Free Fire Fortnite não Acho que nem tem como baixar Mas enfim Mas tá aí Legal Gostei Gostei Saindo aqui Não vou jogar mais Porque senão eu me empolgo Mas a primeira impressão foi muito boa Esse design da parte traseira Eu achei sensacional Tá muito bonito esse efeito Parece uns raios de sol aqui Saindo da câmera principal Ficou bonito Ficou bonito Gostei Gostei Vai falar que você não gostou Gostei É plástico É plástico Mas é um plástico aí premium É como eu gosto de falar É um plástico muito bem acabado Leitor de impressão digital aqui Funcionando muito bem Olha aí Muito bem mesmo Muito rápido Face unlock Nem tanto né Tá mais ou menos A pegada do smartphone é boa A tela Não é uma tela ideal Poderia ser Full HD né Mas ó Não 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 O preço do smartphone tá bom É uma tela boa Para o preço do smartphone HD+, Vocês podem ver É bem bonita a tela do aparelho Com aproveitamento muito bom Gostei Android mais atual 44 GB disponível para utilização Se eu não me engano O áudio É um áudio mono Já esperado O AnTuTu Fez uma pontuação boa Tô doido Pra testar mais esse processador No jogo vocês viram que Algumas vezes Ele deu uma travadinha Com relação às câmeras Para o preço do smartphone Também tá bem aceitável Aí as fotos ficaram até interessantes E o destaque pra foto macro Ficou muito bonita Vale lembrar que vai tá aí Na descrição do vídeo Vocês vão ver o que eu tô falando A macro ficou realmente Sensacional Apenas com 2 megapixels Mas enfim No geral Gostei aí Do Realme C3 Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha também Que não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 E aí